Fala meus gamers youtube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo E dessa vez estamos aqui para um vídeo, para um vídeo do nosso primeiro episódio da nossa série com inscritos E hoje eu estou aqui com o João E ai galera Bom, como consiste essa série? Como o próprio nome diz, eu vou estar batalhando com vocês inscritos E não vai ser sempre um Skywars, o próximo mapa vai ser de parkour Então já deixa aqui nos comentários o Skype de vocês para mim estar entrando em contato O único requisito é ter um microfone bom assim né, para não ficar achando no vídeo e tudo mais Mas tá, o primeiro minigame desse episódio da nossa série de inscritos na verdade é um Skywars Então eu preciso ganhar do João ou o João precisa ganhar de mim Mas assim, eu vou ganhar do João né, tá ligado? Vai lá para a tua ilha Boladamente bolado E vamos começar isso A gente tem um minifist ali né, para a gente estar, sei lá, aprimorando os nossos itens e tudo mais O mapa foi criado pelo arroba aingabrielnotte né Então muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo mapa E vocês podem estar fazendo mapas e mandando para mim Bom, já estou pegando aqui meus itens do baú Calma aí, eu também Oi É... tem que botar o game e... Ah, mas vai ser tipo só uma rodada, então acho que não tem problema Ok, vamos lá então Valendo hein, já tá tudo valendo aqui Vamos lá galerinha Meu Deus do céu Beg, eu não posso morrer não Opa Opa Fica ligado aí hein Opa Se... Opa 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 Foi por pouco hein Fica ali Você matou a ovelha Coitada da ovelha mano Tá Bom Eu preciso pensar na minha estratégia galera Vamos lá Toma cuidado Vai dar treta hein Ai Ai Nossa Como que foi Vamos lá Sai daí Sai daí Eu vou te mandar Não Não Ai Eu vou te dar mais uma chance Ok Eu vou te dar um tempo aí pra você se preparar pro PVP Pode pegar umas TNT Pra ficar mais justo Vou pegar meus itens Beleza Tranquiles Bom Já cheguei aqui no meio né Vou fazer o seguinte Eu vou dividir meus itens contigo Vai ficar mais da hora O PVP Eu vou ir aí na tua ilha Na paz Por enquanto né Na paz Olá Tudo bom Tudo bem com você Hã? Eu tinha um cabelo Ah Entendi Tá Beleza Eu vou ficar com isso E tu vai ficar com Sei lá Uma bota E um capacete Não Não vai ficar igual Não pode ficar assim Tá Ó Pega aí Duas maçãs então E eu fico com uma Você já tá com arco aí né Não Tá Eu fico com a poção de regeneração E tuca de veneno Beleza Tá Não vou usar essa bota não Porque senão vai ficar Tipo sei lá Ok Bom Calma aí que eu não peguei bloco Tá Pega uma espada de jima aí no game mod Para você também Tá bom Pode pegar uma espada de jima Certo Agora É Eu vou para a minha ilha Já tá assim mais dividido E tudo mais Então eu não tenho assim tanto problema Ah é Eu vou pegar uma cnt também Para a gente fazer uma estratégia Sei lá Peguei três Tá Ok Agora vai ser assim Se eu ganhar Ganhei Tá ligado Se eu não ganhar O que que acontece A gente vai para o pvp final Beleza Pode pegar um flint também né Peguei algumas cnts bem poucas Tipo mais seis Tá Um mais seis Boa Tá Agora vai tá valendo Tranquilo João Oi Pode começar Pode Beleza Valendo Olha aí Fica ligado nas minhas estratégias Boladonas Eita Beleza Tranquilo Olá Acho que você tá um pouquinho lagado Ok Estamos prontos Valendo É O pvp está valendo hein João Opa Fica ligado Você faleceu Beleza Então eu ganhei O nosso primeiro episódio Aqui da série de inscritos Foi bom ter você como participante E eu vou glorificar aqui Explodindo a sua caça Ah meu Deus Berek Corre Ah não Eu morri Faleci Mas galera Eu tô aqui pra encerrar esse vídeo E eu tive uma ideia totalmente da hora Bom Como foi essa ideia Vai ser uma melhor de três com vocês inscritos Se eu ganhar de dois inscritos Eu não preciso pagar desafio Agora se eu perder de dois inscritos Eu preciso Tá ligado Bom Eu já tenho uma vitória Então se eu ganhar mais uma Eu não pago desafio Então Vocês entenderam É uma melhor de três Mas galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado dessa série Caso vocês tenham gostado Não se esqueira do vídeo que eu gostei Que é muito importante pro canal E nós nos vemos no próximo vídeo Dessa série de desafios Valeu Falou E eu fui Tchau Uh Tchau 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 Tchau